Atacante, bicampeão cearense. O árbitro salve o Pereira Sampaio, a pita, tá rolando a bola. Estão à disposição do Guto Ferreira no banco de reservas. E vem bola pelo lado esquerdo. Em excepção do passe, Léo Chou. Encara a marcação, vem pra dentro da área. Sem profundidade. Léo Chou, brigou por ela, ganhou. Faz cruzamento pra dentro da área. Bola batida de perna esquerda pra fora. O árbitro salve o Pereira Sampaio. Aí sim, autorizado. Bola batida de fora da área, direto pra fora. Os dois titulares, recorrentes do Ceará. E a bola roubada dentro da área. Bola batida, cruzada de perna esquerda. A bola vai para o Paceiro. Tentou soltar, abriu pelo meio. Chance é boa, bola batida, rasteirinha. Vai desviando. Gol do Ceará. No lance de bola desviada, Pereira. Apareceu bem demais. Que bola, um enfiado pro Rick. Se livrou da marcação, pé esquerdo. Gol do Ceará. Olha o Vozão colocando o segundo. Aí o chance do bote. E o giro é bonito. Pra dentro da área. Bola batida na tabela. Gol do Grêmio. Ganhou no individual. Fez o cruzamento. Pra dentro da área. Desviou. Gol do Grêmio. Ainda não era brasileirão como é chamado agora. E essa edição é comemorativa. Bola na segunda trave. O passe lá na frente. Cortes recebe a chance do cruzamento. Bela jogada pro Tapa. Pra fora. A espalmada do Vinícius Machado. Tenta partir pra cima da marcação. Se livrou muito bem do Kelvin. Puxou pela linha de fundo. Passa direto por todo mundo. Cortes chegou por lá. Bateu cruzamento. Vamos ver o cruzamento aqui do Cortes. Recebeu. Tenta partir pra cima. Ficou no chão. O árbitro tá marcando o pênalti. Fora da área. Teve um tapa de primeira do Kelvin. De pé direito. Bola pra área. Na batida. Na trave. Pra chance. Na sobra. Do Ceará. Jorginho. Menor dúvida. Não teve dúvida. Abriu espaço. Ele foi lá.